Eu sou Samanta Nogueira, gerente de relacionamento da Positivo Tecnologia. Estou muito satisfeita, muito contente de estar aqui no México, no Prêmio Latam, tendo o reconhecimento do case que descreve toda a virada de página que fizemos no suporte técnico da Positivo nos últimos anos. E a certeza de que a gente está no caminho certo, colocando o cliente no centro e tendo a consciência de que o maior esforço para a solução é nosso, é da empresa. Quero agradecer a minha equipe, a equipe de relacionamento positivo que sem eles isso não seria possível. Obrigada!